Os concursos públicos são a oportunidade mais clara para quem deseja um emprego instabilizado e independência financeira. O concurso público é muito relevante porque garante a independência das pessoas que submetem esse processo, uma vez que deixarão de depender, muitas vezes, de favores e contarão com seu próprio esforço após ter passado em um processo seletivo de provas ou provas e títulos. Para uma eficácia preparação para um concurso público, o estudante deve colocar em prática algumas recomendações que se dão desde a leitura do edital até a prática dos estudos. Veja só, a preparação para o concurso público deve ser realizada com antecedência. Muitas vezes as pessoas até ligam para o professor de português ou matemática solicitando algumas aulas mediante a abertura de algum edital. Então, com a eminência da realização dessa prova, faltando 15 a 30 dias, as pessoas querem estudar. E esse não é o processo. É necessário que a pessoa comece a se preparar com pelo menos um ano para que possa lograr êxito. Enfim, que ela possa se preparar adequadamente considerando as disciplinas que serão solicitadas. E isso com muita calma. Não é necessário que a pessoa se isole do mundo para poder estudar. Mas é preciso reservar um tempo, aproximadamente duas a quatro horas durante o dia, com intervalos para que ela se prepare com calma, tanto na questão psicológica e também na questão física. Além de professor universitário, Renato Aurélio coleciona uma série de títulos de conclusão de curso e palestras, além de estudar regularmente para estar sempre realizando concursos. Durante a graduação, no curso de letras na Universidade do Estado da Bahia, fiz alguns concursos de nível médio, passei até mesmo para os Correios aqui na região, mas não fui chamado. Um dos problemas é porque eu não tenho muita afinidade com a matemática. Por isso mesmo fiz a faculdade de letras, que é a língua portuguesa. E durante o curso, passei em alguns concursos, cheguei até mesmo a passar em primeiro lugar para o concurso do Estado de Minas em 2005, porém não consegui realizar o adiantamento do curso para tomar posse. E desde a finalização da graduação em 2007, venho passando em alguns concursos, com muito esforço, para algumas prefeituras da região, como Nova Viçosa, Mucuri, Ibirapuã, também aqui em Nanuque, não é? Em 2008, se não me engano, mas também não pude tomar posse, por motivos diversos. E, por último, fui aprovado também no concurso do Estado do Espírito Santo, onde permaneci como professor efetivo de 2010 a 2013, sendo que necessitei exonerado o cargo para tomar posse no concurso federal, do Instituto Federal da Bahia, onde agora exerço as minhas atividades, lá em Itapetinga, na Bahia. De acordo com uma psicóloga, o estudante deve manter o equilíbrio na hora dos estudos. As principais estratégias que as pessoas podem começar a ter, né, antes de enfrentar a maratona de concursos, vestibulares, seria principalmente pensar positivo. Ter confiança, né, de que ele é capaz, de que ele pode sim conseguir. Depois disso, ter uma alimentação saudável, fazer uma atividade física, ter uma rotina saudável de estudo. O que é isso? Não ficar o dia inteiro estudando. Ter a hora de estudar, de sair com os amigos, de eu assistir um filme e depois concentrar nos estudos. Porque, às vezes, as pessoas vivem o concurso 24 horas e não tem o momento de relaxar, de namorar. Então, ficam focados somente nisso. Isso não é legal. Seja dentro de casa ou na sala de um cursinho preparatório, o estudante deve se dedicar. É o que faz o estudante universitário Tiago Prats, que sempre participa de concursos públicos. Um concurso que todo mundo presta, né, que quer uma qualidade de vida melhor, um emprego seguro, entendeu? Acho que, assim, eu tenho um... A gente estuda diariamente, né, conforme o horário que eu também trabalho, mas sempre, acho que quem é concurseiro, né, que fala, ele sempre busca o melhor pra si, né, uma qualidade de vida, um... Sempre tá ali buscando pelo edital do concurso, um concurso que encaixe com a sua personalidade, aquele que cabe... Que ele se vê ali naquela organização, né, naquela empresa ali que tá aderindo ao concurso. Manter a concentração é importantíssimo para se fazer uma boa prova, respeitar o tempo de descanso para não dar aquele famoso branco na hora H. Os dias antes da prova, é bom fazer uma revisão daquilo que você estudou. Agora, no momento da prova, não é ideal você estudar aquilo, tudo que já era pra você ter estudado antes, você estudar ali um dia antes da prova. Você não vai absorver nada, vai confundir aquilo que você já estudou, aquilo que você já preparou, você vai ficar confuso. Então, o ideal é relaxar. Um dia antes da prova, não estude mais, porque aquilo que você aprendeu, já era pra ter aprendido antes. Um dia antes da prova, distraia, fique calmo, relaxe, alimente bem, pensa no que vai acontecer com você depois daquela execução daquela prova, faça a sua parte. Eu falo que você fazendo a sua parte, as coisas vão dar bem pra você. Esteja sempre focado. Escolha um concurso. Não saia fazendo todos os que apareçam. Só assim, será possível se administrar. Se focar e se preparar bem. Precisa que se preparar, como eu já disse, com antecedência, visitar os sites, onde geralmente são dispostos, são expostos esses editais. A pessoa precisa saber se irá prestar um concurso para nível superior ou nível médio, sendo que o nível médio é muito mais concorrido, porque uma boa parte das pessoas ainda não possuem curso superior. é muito mais concorrido. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.